Por que a Core está investindo no mercado brasileiro de internet das coisas e M2M? A Core faz parte de um grupo de investimento bastante grande chamado Abrey. É um grupo de investimento de 45 bilhões lá nos Estados Unidos. E ela vem crescendo através do crescimento orgânico e também por aquisições. Então ela vem procurando se posicionar em vários mercados importantes no mundo. E o Brasil, sendo o quinto maior mercado em IoT ou M2M do mundo, era um alvo importante para eles. Eles buscaram as empresas mais significativas e encontraram a TM Data, que foi uma iniciativa que eu tive em 2005, que cresceu bastante com tecnologia própria, muito bem organizada aqui no Brasil, com um nome bastante conhecido e terminou sendo atrativo para o grupo. E como é que fica essa fusão da Core com a TM Data, que era uma empresa nacional? Olha, foi uma forma bastante rápida de adquirir uma posição confortável no mercado. A Core, ela traz uma tecnologia bastante importante para o Brasil, traz um investimento de pelo menos 10 milhões nos próximos anos e uma contribuição para os nossos clientes, com serviço de bastante qualidade que a TM Data já vinha fornecendo também. Aqui no Futurcom só se fala em internet das coisas. O Brasil está preparado para a internet das coisas? O mercado de telecom está preparado? Olha, o mercado de internet das coisas, na minha opinião, é simplesmente uma expansão do mercado de M2M. E o Brasil tem bastante história para contar. Existe uma boa parte da frota brasileira já conectada há bastante tempo para segurança ou para gestão de frotas. As nossas casas já estão conectadas, devem ter aí talvez meio milhão de casas conectadas, também por motivo de segurança. Então, e o Brasil tem, está chegando hoje a 12, entre 12 e 13 milhões de equipamentos conectados, o que é bastante significativo no mundo inteiro. A tecnologia aqui no Brasil, apesar da nossa tendência brasileira de nos colocar não muito bem no cenário mundial, ela é muito boa. Como eu tenho tido bastante contato com o resto da empresa, que está presente na Europa, na Ásia e nos Estados Unidos, a gente percebe que a qualidade da nossa rede não é inferior à qualidade em lugar nenhum do mundo. O que a gente percebe é que é uma tecnologia muito diferente, a conexão celular, e exige conhecimento dos clientes para lidar com ela. E esse conhecimento nem sempre está presente e nem sempre é oferecido pelas operadoras, que oferecem principalmente a rede, mas é a responsabilidade de cada cliente implementar o projeto da sua forma, que é o que a gente ajuda os clientes a fazer. Aqui no Future.com, várias operadoras anunciaram serviços comerciais de internet das coisas. O caminho é a parceria entre empresas como a Corre, uma operadora, com o SP. Como é que vocês vão crescer no Brasil? Olha, a cadeia de valor desse mercado é bastante complexa e vem mudando bastante ultimamente. O modelo tradicional de ter simplesmente a operadora fornecendo a comunicação e o cliente implementando o projeto mudou. São necessários vários outros serviços no meio. Você precisa de um equipamento conectado e esse equipamento, para trabalhar sem fio completamente, espalhado pelo Brasil inteiro, que é enorme, que não está ao alcance do cliente, ele precisa ser um equipamento completamente diferente do que um equipamento que fica no seu escritório, na sua casa. Então, esses equipamentos são muito diferentes. Quem fabrica esses equipamentos precisa de fornecedores diferentes também. A forma de dar manutenção para esses equipamentos é diferente. A rede que conecta esses equipamentos às aplicações de clientes é completamente diferente. Quando você fala em conectar milhares de equipamentos, você tem que ter um controle muito bom da sua telecomunicação. Senão, o custo fica proibitivo. Senão, a operação não funciona direito. E é muito comum para os clientes colocar a culpa nas operadoras. 93% dos chamados que nós recebemos hoje não tem relação às operadoras. E, normalmente, os clientes imputam qualquer culpa, qualquer problema com a sua rede às operadoras. E, na realidade, tem várias raízes. Equipamentos, configuração, instalação, que podem ser resolvidos de outra forma. Nesses investimentos de 10 milhões que o senhor falou, estão planos de fábrica no Brasil, de produzir aqui? Porque tudo o que se discutiu aqui é que M2M tem que ser muito barato, muito barato. Você tem um imposto alto. Como fazer isso? Olha, o governo está tentando fazer a sua parte. Já houve uma redução de impostos significativa há algum tempo atrás. Ainda tem muito espaço para reduzir, porque os nossos impostos em M2M ainda são muito altos comparado ao que existe fora do Brasil. E a sua redução, certamente, melhoraria bastante o mercado. Os equipamentos também têm uma taxa de impostos alto. Agora, o BNDES acabou de contratar uma consultoria internacional para definir uma política nacional de IoT, que deve estar pronta em nove meses. E a gente está bastante confiante que tenha uma mudança grande no cenário daqui para frente. Mas teria produção local a partir daí? Olha, já tem bastante produção local hoje. Já existe bastante. Mas eu acho que alguns segmentos, principalmente de automação doméstica, automação das casas, ainda dependem muito de redução de preço. A automação mais completa dos automóveis também depende de redução de preço. Eu acho que ainda falta bastante para dar volume aqui no Brasil, principalmente. E sempre que a gente fala em uma política industrial, a discussão é grande no Brasil por causa do aspecto tributário. O investimento que nós estamos fazendo, em particular, é muito mais na área de software. Então, nós estamos utilizando algumas software houses aqui no Brasil para fazer desenvolvimento local para as necessidades das empresas brasileiras. Já estamos fazendo isso. Uma boa parcela desse investimento é em desenvolvimento local de software, não só para o Brasil, como para a América Latina toda.